Meu Deus Não, se liga aí, cara Meu Deus Peraí, peraí, tá muito alto Ai, meu Deus Que porra é essa? Ah, meu não Meu Deus Lembrou? A cultura japonesa entrando na minha cabeça Eita porra Puta que pariu, mano Lá vai os anime Olha os anime correndo Ai, meu Deus, o anime E eu, ó Tá, foda-se, vou passar Ah, véi Urra, agora vai, urra Ah, vai ter dois computadores Meu Deus, mano Olha os ouro Olha o tamanho da cabeça dos ouro Parece que é um Os ouro, tenha foda Tu vem com o Chopper? Mano, óbvio que eu vou com o Chopper Porque se eu for com o Naruto Eu vou aniquilá-lo Eu vou com o Kakashi, véi Computador, foda-se Ó o Kakashi Kakashi vs o Chopper Nossa, o Chopper tava nem na tela Cabeça Mano, eu gostava muito desse jogo Tipo um smash de anime Ai, diabo Que isso? Como que tu fez isso? É o bola, só é bola Ah, não, saico Toma Filha da mãe Toma Vai levar Ai, não Ué Eu pulei Ah, vai tomar no cu Reflexos de leão, meu chapa Ai, diabo Ai, filha da puta Por que que você pedece de pau aqui? Mede a porrada Quebra eles, quebra eles Nossa, os cachorros me morderam Ei, doido Por isso que eu não gosto de cachorro Ai, morder de novo Toma o cachorro aí Toma o lanhado Toma o lanhado Toma o cachorro aí, ó Toma 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 Ah, vai tomar no cu Apertei bola Eita, porra Vai pegar em mim Toma, toma Toma Ai, diabo Eu tomei Toma os cachorros Toma Ah, não Toma os cachorros 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 Puta que pariu Toma Ai, filha da puta Eita Ah, é porque tu tá com mais coisa Vem cá Tem que te bater Nossa Tá muito pequeno Ai, gente Toma agora Toma Tu vai ganhar Não Nossa Tem tempo isso aqui Faço ideia Não Mano, tu me dá um Eu perdi todos os meus life Mano, tu me deu um Eu perdi todo o life, véi Aper foda, tá ligado Olha aí, ó A boca dele, ó Bora com uns que a gente não teve nenhum nessa partida Eu vou com o Naruto Eu vou com o Sanji Boa Eita Já peguei isso, cara Foi mal, doido Eu vou com o Goku Eu vou com o Sanji Peraí, eu quero ir no mapa do... Aqui, o mapa do carro Mano, o Marcelo amava esse jogo, véi É tão estranho jogar ele em HD, assim Ah, Saku, vai lavar Tá aqui, Goku, filha da puta Toma, toma Você é do Triângulo, é o quê? É o meu Triângulo Ah, eu caí Ah, não Vai lavar, Sakura Toma Ó Nossa, que massa, doido O combo dele Fica essa merda aqui Vem cá, vem cá Vem cá, Sanji Eu queria que fosse só nós dois Deve ter como, véi Eita, diabo Minimal da Gekidama Ah, eles defenderam Ai, nossa Tem como defender? Ai, 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 diabo Vem cá, vem cá Nossa, eu ia pra baixo Quadrada Como é que é o combo daqui? Ainda não entendi Eu também não entendi ainda não Peraí, doido Ah, não Ai, meu Deus Fiz errado Ai Toma Toma, toma Ah, não De novo Foge Foi cancelado Ai, o carro Mano, quando tu tá desse jeito Tu toma muita coisa Eu pego muito dano Nossa, o Sakura tá me metendo um pouco Da porra Como é que eu pego isso aqui do chão? Ah, não Não é esse botão, não Acho que eu matei uns aqui, viu Ganhei Mano O cabeça Será que tem como tirar o computador ali? Aí Aê, boa Tem como escolher random? Quadrado Acho que é quadrado, vai É quadrado, nem vi Quadrado também Zoro Verdita Peraí, eu sou o Zoro? Isso aí É Toma Eita, diabo Ai Toma Ah, nossa, eles só lançam a merda Tomou Ai Eu pulei na hora Ai Toma Eu tô voando Eu tô lento O que é isso aqui? Ah, é? Tá lento, é? Ai Tá lento aí, eu tô Não, não, não Tu tá apertando o cosmo Qual que eu defende? É o L2 Ai, desgraçado Mano, é muito pai É ele, é muito chato Como é que tu faz os combos? É só quadrado mesmo que tá apertando? É só quadrado, aí, triângulo, R2 R2? R2 não, velho Eu só falei no nome dela Seria que isso aqui é Ai Ah, não, velho Dei o drible Para de pegar minhas bolas Ui Ah, não, velho Pegar tuas bolas Eita, que é isso? Tu viu? Vi não Toma Toma Porra, de novo Toma Nossa senhora Cabou Nossa, mano Também da cabeça Desse menino Parece uma Anomalia Parece os meninos da creche Que tem aqui perto Ele mesmo Vou de lufo, então Pera, bora Ó, bora Esse bicho é Ele é muito forte, doido Ah, eu como, como não Ah, vai tomar no Mano Esse bicho é muito forte, doido Mano, é ridículo Ele dá uma porrada Tá, vamos com quem? Vou fazer a clássica A clássica Aqui, ó Naruto Goku Essa é clássica Eu não joguei com o Naruto ainda, vai Eu não joguei com o Piccolo Bora esse aqui, a gente Não foi, né Piratas do Caribe Foda Que exista Eita, mano Será que é isso aqui? É meu nome do Hasen Peraí, segura o triângulo aí Peraí Peraí Tu vai roubar Esse triângulo doido Ah, é, bichinho Peraí Você vai levar agora Toma Lembra aquele episódio Que o Piccolo pega uma espada? Espada do... Puta que pariu Nossa Ah Tô nas costas do Naruto arrombado Esse jogo Eu não sei o que é esse jogo, velho Eu vou com o famoso, Icaro Ele dá pra passar o carro aí, dele Então me levou Mano Não levei não, mano Esse bichinho é a pele Nossa O cara pegou tudo do chão Vai tomar só na cabeça Ai, ai, ai Nem viu Como minhas vidas Tu tá amarelo Tu tá dourado É, mas meu verso no final Eu acho que eu não posso te bater Carro, doido Então, pô, pô O carro, o carro, o carro, o carro, o carro, doido Toma Nossa Mano, esse bichinho é muito apelão, doido Joga muito Eu vou com o Gohan Vai com a Sakura É verdade A Sakura A gente botou só de 100% Essa aqui me dá muita nostalgia Essa é a do carro que vai me dar nostalgia Ah, é outra? Aham É aquela primeira que a gente jogou Pega a baladeira, não! Nem se eu fico da mãe Toma Ai, ai Que bem? É isso? Nossa Ai, diabo Fala, meu Deus Ai, pô Ai, como é que tu me jogou? Ei, vem aqui, menino Quebra a porrada Toma Uma assim que dá pequenininho Ai Não Toma É a porra Eu voei Tum, tum, tum Ai, toma no cu Essa porra aí, doido Não Show que nem eu pegar, né? Espada do Cloud aqui, ó Ah, não Porra, fudeu Toma Mano, eu apertei duas vezes X, mano Ela tinha descido, essa porra Bora nessa fase de novo Mano, o foda é que tem muito pouco personagem, véi Ah, dá pra gente ir contra dois bots, quer ir? É melhor, é melhor, bora Junior Ah, tá aí, ó Sonny e Junior Ó, foi aleatório os deles dois Caralho, que da hora Eu apertei quadrado pros dois What the fuck Ah, vou ficar pequeno E aí, doido É só o fim do É só o fim É só o fim do Sandy, mano O fim do outro Calma Como é que já tá assim? What the fuck? A gente ganhou, mano Eu nem consegui jogar com ele Ó o gás sensei lá atrás, ó É, bugadão ele, ó Cuidado aí, doido Eu bati em tu também, sem querer Não sabia que dava Ah, a gente tem o mesmo life Ah, eles não tão no mesmo time, porra A gente esqueceu de botar É, foda-se Quebra eles na porrada É porque o Sasuke e o Naruto, eles não se gostam Cuidado, só um especialzão aqui no Naruto Eu tô aqui com o Sasuke Ah, ele tá me dando um lecado aqui Me ajuda aqui, doido Toma, vai levar Vai levar Toma Vou pegar a baladeira ali Já veio isso aí, doido Ah, foi eu? Foi nós dois aqui, ó Toma Pegou o Sasuke Eu nem consegui Eu nem consegui Eu nem consegui usar o outro especial dele Mano, eu acho muito incrível que só corta pras coisas Então foda-se Eu nem consegui usar o outro